Está cada vez mais evidente que a Chelsea de Tuchel pode ser um grande candidato ao título inglês esta época. Nesta jornada vai ter pela frente o Tottenham de Nuno, uma equipa exímia no contra-ataque. Fortalecendo o meio-campo com Hegberg e Wings, o Tottenham está a começar bem a época e neste momento, mais uma vez, é perceber até que ponto Dele Alli pode ser um jogador fundamental na ligação entre o meio-campo e o ataque. Do lado do Chelsea, atenção ao meio-campo, que em 3-4-3 está a começar muito bem a época. A condição de Mount, os passos desde trás de Kovacic e as rupturas de Havertz. É por isso um jogo muito importante neste confronto a meio-campo, mas onde pode ser decidido mesmo é na frente-ataque, com as explosões de Lukaku desde trás e Harry Kane, que continua à procura do golo neste arranque de época. Um jogo para ser jogado no campo todo, mas para ser decidido dentro das áreas.